Rapaz, matou o cachorro desgraçado, hein? Ai, que massa! Saiu sem sangue, tirando, sai... Já não mata mais! É doido aí, ó! Mas tá a impressão aí no meio, ainda não? Tá! Mais grande, hein? A boca dele tá de graça aqui, ó! É a boca dele que tá aí? É, o rabo deu pra lá! Ah, pegou na perna o cachorro! Pegou a perna o cachorro, ele tá segurando a perna o cachorro! Agora tá soltando! Por que a guarda dele aqui? É doido, hein? Pra soltar! Ele tava pegando o que, e pegou dentro da água? Ele mesmo que ela... Ele veio de lá aqui? De lá aqui, pegou ele! Rapaz, matou o cachorro do mosquito, hein? Eu vou te arrastei! É doido! É doido! É doido! Pra soltar! É doido! Eu vou te arrastei! Eu vou te arrastei! Como é? Eu vou te arrastei! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?